Então, aqui é mais uma obra do artista Daniel, mais um praticólogo, que é o quê? É uma apostila com nove fases, ó, pra você aprender a colorir. Isso daqui é um nível mais difícil, folha dupla. E você vai chegar facilmente, não muito fácil, porque esse já é um trabalho mais difícil, né? Mas você vai entender como é que se chega nesse resultado aqui, ó. Tem cada fase, até o preto e branco, então você vai fazendo fase por fase. E desse jeito você chega a resultados incríveis. Quem quiser comprar esse praticólogo, é só acessar no link que está aqui na descrição do vídeo. E se você já estiver vendo o vídeo no site, é só comprar, né? Então tá aí o trabalho do artista Daniel. Um ótimo trabalho feminino, né? Um ótimo trabalho feminino, né? Obrigado. Obrigado.